O Zuckerberg revela que fez isso, que usou a rede social dele, o algoritmo e todo o aparato tecnológico para blindar determinados assuntos, para barrar, para tirar de cena alguns assuntos, para varrer para baixo do tapete alguns assuntos, para favorecer determinados personagens. Ele revela isso, mas muita gente aplaude, muita gente acha bom, não está criticando o Zuckerberg por isso, acha que é bom mesmo, é assim que se faz democracia, olha aí como fez bem, olha a diferença para o Elon Musk, aquele cara de quinta categoria que está deixando essa gente falar à vontade, sem nenhum limite, olha aí o Zuckerberg, ele não, ele foi lá e policiou tudo, ele controlou tudo, olha que bonito, olha aí como é que se faz democracia, muita gente está aplaudindo. Então diante disso, se tem tanta gente que achou bons esses métodos, validou isso quando eles foram feitos, quando o Facebook e outras empresas censuraram gente, quando agências de checagem foram lá e carimbaram gente como propagadora de fake news, veículos de comunicação como o Oeste, quem garante que isso não esteja acontecendo agora? Será que essas mesmas empresas de tecnologia agora também não estão usando tudo isso que elas aprenderam nesse período, que elas colocaram em prática para fazer isso? Há poucos dias a gente teve uma audiência no Senado Federal aqui no Brasil, muito produtiva, com a presença de vários colegas nossos, jornalistas, analistas, comunicadores, por exemplo, a Ana Paula Henck, o Alexandre Garcia, o Alexandre Pitoli, só para citar alguns exemplos, em que se falou, por exemplo, do uso atual, gente, na época da pandemia, na época da eleição americana de 2020, atualmente, de possibilidade de que dados das redes sociais, por exemplo, do YouTube, dados de audiência, dados de remuneração, de monetização, não estejam batendo com a prática, que programas como o nosso aqui, ou Outra Coisa, outros da Oeste aqui, por exemplo, não estejam com a audiência real que tem, com o número real de espectadores, isso é uma questão levantada, e é muito plausível, não tenho conhecimento nenhum de tecnologia, estou falando aqui como leigo, mas como observador, é muito plausível, porque isso foi feito lá atrás, e muita gente validou, aprovou, bateu palma para isso, está batendo agora, mesmo com o Zuckerberg confessando isso, estão criticando, por exemplo, o Elon Musk, que faz o contrário, que estava permitindo que o antigo Twitter, o AgoraX, virasse um ambiente desintoxicado, com livre circulação de ideias, então, por que será que mudaria agora? Por que é que isso não está acontecendo mais? Então, me parece muito conveniente essa revelação aí do Zuckerberg, certamente tem algum interesse por trás. Tem a ver com esse jogo. Eu falei da Vera Magalhães antes, porque antes de entrar no ar, eu vi um texto dela, dizendo o seguinte, Calma, tem vida depois do EX, tratando isso como se fosse mesmo um detox. Eu em abril... Não, vai dar mais final. Eu em abril decidi abrir mão de uma conta com 900 mil seguidores. Sorte das 900 mil pessoas que deixaram de ler tanta groselha, porque ela está colocando um enfoque nisso como um vício, a informação como um vício, a opinião como um vício, mas não é. É a possibilidade, é a possibilidade de você ir buscar informação e opinar. E seja pelo Pacto de São José da Costa Rica, que é a Declaração Americana de Direitos Humanos, pela própria Constituição Federal, a Carta de Direitos Humanos da ONU, você tem a livre busca de informação. A Carta de Direitos Humanos